Música Santa Maria recebeu em agosto a 55ª edição do Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, a SOBER. Com o tema Inovação, Extensão e Cooperação para o Desenvolvimento, o Congresso mobilizou a comunidade científica brasileira e latino-americana na promoção de intercâmbio científico, da pesquisa e da extensão nas ciências sociais rurais. É um evento muito importante na área acadêmica e ele reúne cerca de 800 pessoas, tanto professores, pesquisadores de diversas instituições, Embrapa, Epagre, e até extensionistas profissionais da área do rural, né? E discutindo, então, academicamente, as questões mais relevantes que tem na atualidade com relação à administração, sociologia e economia rural. Então, esse evento é o evento mais importante, é onde os pesquisadores, que são referências nas suas respectivas áreas, eles vêm apresentar os seus trabalhos, as suas perspectivas futuras. Então, é, de certa forma, o evento mais esperado. É daqui do evento da Sober que você consegue discutir qual é o futuro da economia, da sociologia e da administração rural no Brasil e, de certa forma, no mundo. As principais discussões do Congresso aconteceram no novo Centro de Convenções da UFSM, com painéis que reuniram referências científicas, sociais e políticas de diferentes países latino-americanos. Além da divulgação científica, em 11 grupos de trabalho divididos tematicamente. E as discussões, elas não são importantes só para o mundo acadêmico. Elas são importantes para toda a sociedade, né? A partir da academia, ela tem que procurar estar, assim, à frente, né? Nas discussões, mas ela deve estar conectada com as demandas da sociedade, né? E a organização de um evento como esse, ele não é possível se você não tiver parceiros locais. A gente recebeu, esse ano, quase mil trabalhos de todas as regiões e todos os estados do Brasil, basicamente de três áreas, que é a economia, sociologia e administração. Desses quase mil trabalhos, nós selecionamos cerca de 600, 585 trabalhos, para ser mais preciso, para serem apresentados aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Esse ano, a gente ainda tem uma especificidade, dada a localização, que a gente tem recebido muitas pessoas de países que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul. Então, a gente está, de certa forma, internacionalizou o evento. De forma com que, de diversas áreas, o evento hoje é considerado multidisciplinar, as pessoas saem daqui com diversos problemas para serem rediscutidos rediscutidos nas suas instituições de origem.